Falar do passado é fácil, né? Então vamos falar do futuro. Você sabe quem ainda vai brilhar daqui pra frente na Champions League? Eu vou dar cinco nomes de jogadores que vão fazer muito na competição. Olá, seja bem-vindo a Um Futebol Brasil. Eu sou o Lucas Figueiredo e hoje é dia de uma lista um tanto quanto diferente. Hoje é dia de falar de quem ainda vai brilhar, quem ainda vai fazer diferença nos jogos. Lembrando que isso não importa se o time vai ganhar ou perder, né? Então, bora pra essa lista? Vamos começar falando de Alisson. Pois é, apostar em alguém do setor defensivo do Liverpool, principalmente na situação atual, parece loucura. Apostar em Alisson é mais loucura ainda, né? O goleiro que foi um dos principais nomes tanto na conquista da Champions de 2019 como na Premier League passada. Não tem a melhor das temporadas. Ele se lesionou e na volta, quando todo mundo apostava nele como uma certeza dentre tantos problemas internos defensivos da equipe, ele falhou. Falhou feio em duas oportunidades e chegou a ganhar o apelido na imprensa inglesa de goleiro delivery. Só que não estamos falando de um goleiro mediano, né? Alisson é craque, é muito fora da curva e falhas fazem parte na carreira de qualquer jogador. E eu vou te falar aqui por que ele vai brilhar. Justamente porque o setor defensivo do Liverpool está deixando muito a desejar. Sem Van Dijk, sem Matip, sem João Gomes, a defesa está perdida em campo com e sem a bola. E isso vai dar muita chance para o adversário. Uma coisa que eu sempre falei aqui e repito novamente, goleiro bom é goleiro de time com a defesa ruim. Porque ele tem a chance de mostrar o que é capaz. E a gente sabe o que o Alisson é capaz, né? Já está mais que provado isso. Depois das falhas contra Leicester e Manchester City, ele se recuperou, vem jogando cada vez melhor e com mais segurança. Nos dois últimos jogos da Primeira Liga, foi um dos melhores em campo. E essa crescente de rendimento e confiança é essencial para um goleiro em alto nível. Eu vejo uma redenção para Alisson nos próximos jogos da Champions. E eu não digo que o Liverpool chega longe, não, até porque o time é muito mais que um goleiro. Mas, com certeza, ele brilha nos próximos jogos. O quarto colocado e segundo o nome dessa lista é uma aposta mais fácil de fazer. Eu vou falar de Marquinhos. Aí é até sacanagem, mas prometo que é o único aqui que você vai ter certeza que vai bem mesmo. Marquinhos está sendo um monstro não só na Champions como na Ligue 1. E contra um time como o Bayern de Munique, isso vai se intensivar. Você está enfrentando um dos, se não o melhor time do mundo, com um ataque forte e impiedoso. Sua defesa tem que brilhar. Marquinhos é a alma da defesa do PSG e, ao lado de Navas, vai aparecer muito nessas quartas de final. Se passarem das quartas, o PSG enfrenta o Manchester City ou o Borussia Dortmund. Novamente, dois ataques vorazes que vão exigir muito da parte defensiva da equipe parisiense. E o Marquinhos, o Marquinhos tem tudo para ser o diferencial em muitos momentos do jogo. Como foi contra o Barcelona, por mais de uma vez. Vamos falar agora de Gundogan do Manchester City. Se a gente falasse no ano passado que ele seria o artilheiro do time nesse ano, ia ter muita gente achando que a gente está louco, né? O fato é que 16 gols até agora, se somarmos todas as competições, mostram muito da evolução da importância dele dentro do time de Guardiola. Sem um centroavante de ofício, um matador propriamente dito, o alemão avançou dentro de campo, começou a pisar muito mais na área adversária e assumiu, por vezes, o papel de finalizador do time. Gundogan sempre foi um jogador muito inteligente desde os tempos de Borussia Dortmund e no Manchester City agora está conseguindo desenvolver todo o seu potencial. Nessas quartas, ele enfrenta pela primeira vez o seu ex-time, o que nos garante algumas coisas. Primeiro, que ele com certeza vai marcar, né? Afinal, estamos falando da lei do ex, a única lei que nunca falha. E segundo, que o Borussia tem seguido os problemas defensivos, o que aumenta ainda mais a chance do artilheiro do time ser um diferencial. E não é só fazendo gol que ele tem sido um monstro, não. Na criação de jogadas, no equilíbrio da parte central do City. Ele tem sido essencial e vai ser ainda mais nas próximas fases da competição. Pode escrever o que eu estou falando. Quero colocar aqui na segunda colocação mais um jogador do Liverpool. E esse talvez uma aposta um pouco mais fácil, né? Digamos assim. Vamos falar de Diogo Jota. Quando se tem um dos melhores trios de ataque do mundo, Salah Mané e Firmino, e se contrata mais um atacante, ninguém acredita muito no diferencial que isso vai causar, né? Foi exatamente assim que Diogo Jota chegou no Liverpool. Não dá pra falar que chegou desacreditado. Na verdade, foi uma grande contratação, principalmente considerando a temporada que ele teve no Wolverhampton. Só que acreditar que ele seria um dos maiores pontos positivos nesse ataque dessa temporada, olha isso ninguém apostaria. Bem, o Liverpool tem muitos problemas, principalmente defensivos, e a grande questão nos últimos jogos foi compensá-los com um ataque que funcionasse. E o que aconteceu? Quando o trio titular não funciona, Diogo Jota foi eficaz. No último jogo da Premier League, no Clássico contra o Arsenal, ele entrou no segundo tempo e mesmo assim fez dois gols. Na partida anterior, contra o seu ex-chime, fez o gol da vitória. Dois jogos que deram o ar de esperança ao torcedor dos Reds. E bem, ele, na minha opinião, vai ser o diferencial na Champions League. E, ao lado de Alisson, vão ser essenciais na classificação do Liverpool para a próxima fase. Vamos fechar com um chave de ouro aqui? Vamos falar de um jogador de Chelsea que vocês gostam muito e que vai brilhar ainda mais nessa Champions. Vamos falar de Giroud. Isso porque ele já brilhou, né? Ele fez gol de bicicleta contra o Atlético de Madrid, que foi gol decisivo para a classificação dos Blues nas oitavas. Ele foi o gol fora de casa que forçou o Atlético de Madrid a fazer o estilo de jogo que não gosta. Pelo menos o Simeone não gosta, né? Que é o de buscar o gol. Giroud, além dos seis gols na competição, vai ser essencial também nos próximos jogos. Timo Werner continua com dificuldades em colocar a bola no fundo da rede. E mesmo com o time melhorando muito com a chegada de Tuchel, a finalização ainda é um problema. Por isso tantos gols de meio campistas, né? Mas a gente está falando de Champions e o artilheiro do Chelsea aqui é ele. A besta francesa que não é só um rostinho bonito, não. Giroud hoje é o Cristiano Ronaldo de 2018. Até gol de bicicleta fez. Galera, é lógico que eu estou brincando, mas pode escrever aí. Eu sempre falei mal dele, continuo falando, não queria ele no meu time, mas ele vai brilhar nessa Champions. Olivier Giroud. E se você curtiu o vídeo, já deixa aquele like e escreve aí embaixo se tem alguém capaz de parar esse atacante do Chelsea. Não esquece também de se inscrever, clicar no sininho para não perder nenhuma novidade do canal. E se você quiser ver vídeos anteriores, ó, é só clicar aqui ou aqui. Fala pela atenção e até a próxima. Fala pela atenção e até a próxima.